Opa! Aqui é o Barbola novamente com Just Ignored Dan. É, no último episódio a gente andou pela casa toda, conhecemos alguns monstros que atormentam Mark. Mark? É, Mark né? Isso. E morremos duas vezes ainda pra esses danados aí. Oh, são as pestinhas. É, a gente tem a missão de ter que retornar, ou melhor, entrar no quarto da nossa mãe, que está trancada. Ó, tenho que encontrar a chave reserva, e a chave reserva está aqui no banheiro. Eu vim aqui na oficina aqui, mas não encontrei nada, só que ele tem um número aqui embaixo, né? Isso, ele se abriu. Aqui que eu não tenho essas coisinhas aqui, não, ó, não vou ali não, ele vai matar. Seu bicho feio. Aqui não tem nada, não vejo nada de especial. Logo para fotos, eu não marco para fotos, ele marca o número 3. A gente tem aqui no inventário que seria um postal, o aroma de lavanda e uma chave de fenda. A gente morreu, foi aqui, né? Se não me engano. Mas ele disse que tinha medo... Do negócio de lavanda, não de lavanda, mas do perfume da mãe, que a mãe tem algo de lavanda. Ah, aqui... Na ratoeira aqui, ó, na casinha do rato, vamos ver. De repente, eu vim colocando ali. Vamos ver. Ah, agora sim, ele cheira muito bem. E a escada de ventilação também. A escada não, né? A janelinha. Então, será que eu posso ir agora? Ah, estou com medo. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui, vamos desparafusar. Ah, não morremos! Uhul! Ô, maluco! Ô, safora, capeta! Desculpe o linguajar, mas... Porra, velho! Ó! Sangue... O que é isso? Um buraco? Ah, um pequeno buraco na parede. E também tem um número. 910. É 820, né? Que abriu a oficina e agora 810. Será que a gente consegue usar alguma coisa aqui? Vamos ver. Isso não funcionará. Vamos ver aqui a... Não, isso é ridículo. Aqui vamos tentar botar a chave de fenda. Não funciona. Então, não tem nada que nós fazermos. Vamos lá. Uou! Chegamos no banheiro! Aqui é essa janela aqui. Sanitário. Isso é o sanitário. O vaso. Hum, eu deveria... Ir ou esperar? Não. Melhor esperar. Armário do banheiro. O que que tem aí? Eu sei que a chave tem que estar por aqui. Ahá! Encontrei! Aí! Conseguimos, pessoal! Encontramos a chave do quarto de nossa mãe. Vamos lá, Marcos! Ah, eu não... É... Geralmente, quando solta a água da banheira, sempre tem alguma coisa. É... Eu adoro tomar banho, mas essa água... Ela não está, tipo, me convidando a entrar. É verdade, não vai entrar não. Tá louco? Vambora! Não tem mais nada aqui, né? Não. Vambora, Marcos! Vamos abrir o quarto de nossa mãe. Será? Mamãe! Cheguei! Aqui. Vamos lá. Ih, ai, ai. O que que tem? Mamãe? Mamãe? Estás aí dentro? Mamãe? Mamãe? Não! É sangue! Mamãe, mamãe! Pode ser que ela esteja só dormindo. Por que você está sangrando, mamãe? Por favor, mamãe! Diga algo! Anda, por favor! Mamãe! Ai, nossa mãe faleceu, galera. Ai, que droga, cara. Ah, me arrepiai toda agora. E ai, estava ela. Jogada Numa poça de seu próprio sangue. Eu tinha que ter visto algo vir. Algo estranho estava acontecendo e eu não pude evitar a tragédia. Não foi bastante rápido. E agora, ela está morta. Nossa, que triste. A única família que eu tinha. morta. Aonde estás? Papai? Que droga, galera. Que droga. Agora, Mary... Mary, não. Marco já cresceu. Parece que já está trabalhando em algum... uma lanchonete, né? Alguma coisa de café. Ou ele está tomando um cafezinho ali, é? Vamos ver aí, é? Graças pelo café, Mary. Então, ele está apenas tomando um cafezinho. Não é de que. Ainda que não abrimos... Ainda que não... É, ainda que vamos estar abertos até às 5. Perdão por ter vindo aqui tão cedo. É que eu não posso dormir. Outra vez? O que que passa tanto nessa sua cabeça? Coisas? Nada importante. Ah, sei, Mark. Sei. É... E posso que te ajude a dormir se você... Pode ser que te ajude a dormir se você conversar disso. Não achas? Pode... Pode ser. Não sei. Olha, Mark. Você está vindo aqui cada dia. Já faz 3 semanas. Sabes que pode falar comigo sobre o que você quiser. É, eu sei. É... É sobre minha mãe. Oh... Eu sinto muito. Eu não queria ter que você lembrar disso. É... Eu não devia te pressionar. Não, não, não. Tudo bem, Mary. Ó, você que sabe. Aqui, ó. Pode ir para tudo o que você quiser. Aqui. Me tente para tudo o que você quiser. Sim. Vamos nos abrir. É sempre bom, né? Conversar com alguém quando tem algo incomodando a gente. Quanto mais a gente segura, acaba ficando pior. É... Te agradeço, Mary. Eu necessito contar. É... Isto o quanto antes. É... Eu não deixo de pensar na noite em que a vi assim. Você a viu? Sim. No outro dia eu menti. Me perdoe. É... Ela não me abandonou. Ela foi assassinada. Nossa, cara. Que droga, hein? Putz. Ó, Deus meu. Mark. É... Eu sinto. Muito, muito, muito. É... Eu não devia... Não tenho o que dizer. Não importa, Mary. De verdade. É... Eu não sei o que falar. É... Ainda que isso não seja a razão pela qual eu não consiga dormir. Ah, não? Ih, será que ele vai se abrir referente aos monstros que atormentam ele a vida toda? Ui, ah... Agora o papo vai ficar sinistro, né? Não. Desde aquela noite, algo estava me perseguindo. Alguém te perseguindo? Um sequestrador? Não. Não é alguém. Sim, algo. Eu não sei quem é, mas parece que está muito interessado em mim. É... E não te ocorre quem que possa ser? Não. Mas acredito que conheça o seu nome. Ele tem um nome? Bob. Mark. Como eu te disse. O que aconteceu com sua mãe foi muito duro, muito pesado. É... E pode que esteja... Não. Não esperava que você fosse acreditar em mim. Eu acredito, Mark. Mas também acredito que você precisa descansar. Eu tenho que preparar a abertura da loja, no caso, né? É... Se cuide muito, Mark. Tu também, Mary. Ah, então ele já está maiorzinho ainda. Isso fica assombrando ele a vida toda. É... Nós agora já estamos na fase, digamos que adulta, né? De Mark. Onde eu vou? Andando de carrinho. Não... Me faltam lugares que eu queira ir. Eles não deixam de me perseguir, a menos que eu encontre respostas. Boa, Mark. É isso aí. Vamos enfrentar essa dificuldade para a gente poder superá-la. Vai que a gente descobre um... Algo sinistro. Do porquê que isso te atormenta desde criança. Será que tem algo a ver com o seu pai? E agora, né? Já que ele falou que o pai estava pela casa, entre as paredes. Eu espero que ela esteja bem. Por favor. Por que morreram? Que... Ah! Não! Por... Cacete, garoto. Desculpa o palavreado. Oh, mas que foi muito pesado, cara. A menina se enforcou. Ixi! Sai daí, bicho feio. Pá! Agora me pegou novamente de surpresa aqui. Jogo, galera. Uh! Taz é louco. Não posso voltar agora. Eu levo muito tempo aqui. E eu conheci muita gente. Eu não posso seguir pondo suas vidas em perigo. Em perigo. Porque eu fui ler ali. Perigo. E agora? Olha só o que está passando pela minha cabeça. O que que veio. Será que Mark, o nosso personagem também, pode ser que ele seja os monstros? Onde ele passa, ele só está deixando o rastro de morte? Iiii... Vamos ver, ó. Bem que ele já está pensando nessa possibilidade também, ó. Onde ele acabou de falar que ele está pondo as vidas em perigo. Me seguirão sem importar aonde que eu vou. Não me falta esperança. Eu espero que ela tenha razão. Por favor. Não deixe isso que volte a acontecer. Nossa. Agora chegamos num hotelzinho. No meio de estrada. Mishuruca. Dos baratos. Para a gente tentar dar um descanso, né. Onde menos gente, melhor. Para não ter que matar mais ninguém. Esse foi um dia muito longo. Necessito um descanso. Tenho que... Me proteger da chuva. Vamos lá. Minha caminhonete e uma caixa de ferramentas. Essa é a velha caixa de ferramentas de papai. Vamos ver o que tem na caixa. Isso é a única ferramenta que tem. Uma chave de fendas. Eu deveria comprar mais. E a gente pegou? Pegamos. E a minha caminhonete. Ela não está muito boa para conduzir com esse tempo. Será melhor me proteger da chuva. Boa. Aqui não tem nada para a gente fazer. Bixeirinho também não. Vamos adentrar aqui. Vai. Sem marco. Como uma recepção. Aqui. Máquina. De... É uma máquina... Não sei qual seria essa palavra. Mas vai ser aquela máquina de refrigerante velha. Onde tem salgadinhos. E que tem preços absurdos. Não serve para nada. Vamos entrar na recepção. E vamos falar aqui com a galera. Valeu. Tudo bem? Bill. Boa noite, Bill. Eu quero um quarto. Uou. Buenas. Bem-vindo ao motel Dayfield. Me chamo Bill. Em que posso te ajudar? Eu gostaria de passar esta noite. Tem alguma habitação disponível? Algum quarto disponível? Você está com sorte. Eu tenho uma ainda. Você se protegerá da chuva, mas não espere muito luxo. Tudo bem. Eu só quero descansar um tempo. Levo todo dia na estrada. De viagem pelo país? De viagem pelo país? Farias melhor, tipo, se fosse pegar um avião. Ah, quem sabe eu pudesse. Mas os bilhetes são caros demais. Na próxima cidade é um aeroporto. Meu primo trabalha em Taquila. Tu diz que eu mandei você que ele pode fazer algo. Tenho certeza. Te agradeço. Ah, sim. Aqui está a sua chave. E uma coisa a mais. Os telefones dos quartos não funcionam. Só o meu. Não necessito fazer nenhuma chamada. Eu saberia a quem pedir. Por certo, me chamo em Marco. É um prazer te conhecer, Marco. Conseguimos a nossa chave do quarto. Necessito a chave para entrar. Eu só posso passar... Só pode passar os empregados. Só os empregados para entrar ali. Tá, desculpa. Vamos ver aqui o registro de reserva. O rib de registros. Não temos nada. Filhazinha também não. Ah, tem aqui, ó. Computador. É um computador. Ah, computador aí. Será que o melhor é que você não toque nele? Tá bom, desculpa, Bill. Vamos achar nosso quarto. Será esse? É um rádio. É um rádio. Duvido que funcione. Está molhado. Não tem... Extritor. É um extritor. Não saiu de nada. Habitação 3. Eu não vejo nada de especial. É, eu não devia olhar. É uma educação espiar pela janela. É uma velha churrasqueira. E não tem nada de especial também. O rádio está ensopado? Não, o rádio. Tudo bem que funcione. Está molhado. Eu acho que sobrou esse quarto aqui para a gente, né? Eu não devia olhar. Onde é que é o nosso quarto? Tem que usar a chave. Vamos pegar a chave. Vamos entrar. Ok. Ele não brincava. Que era para mim não esperar nada luxuoso. Os tapetes tudo rasgado. Os ladrilhos do banheiro tudo quebrado. Um ótimo lugar para os monstros virem atormentar a gente. Meu Deus do céu. E olha a cama. Eu não posso dormir com... Eu poderia dormir contando aquelas manchas. E a televisão velha? É... A tela do paleolítico. Está parada há anos que ninguém usa. Não serve de nada utilizar. Ela tem aqui uma nota. Vamos ver. Um bilhete. Querido hóspede, por favor não abra a porta de correr que dá para a varanda. Seguro que leva tempo quebrada. E forçava poderia desencaixar a porta. Desfrute de sua estadia. Deixa. Né? É a definição perfeita para uma sacada velha. Não parece um lugar muito seguro. Um armário. Esse armário poderia sair qualquer coisa. Não é mesmo? Ele tem pequenos arranhões. Provavelmente de algum animal pequeno. Não serve de nada. Vamos ver o que tem aqui. Eu não necessito ele. Não quer ir no banheirinho. Tomar um banho não? Nada? O telefone. Sem tom. Billy disse que o telefone não funciona. Só o dele. Não serve de nada. Que horas são? Não tem nada marcando. Só a cama então que a gente interagir, né? Será que a gente vai dormir? Ok. Estou seguro de que os bichos me manterão bem quentinhos. Vamos deitar. Hum. Por agora eu não posso fazer nada. Ao menos até que parei de chover. Ixi, ó. Já mudou até a música. Eu deitei na cama e fiquei olhando para os buracos do teto. E no fim tinha algo de tempo para mim. Mas quanto mais eu olhava, mais grandes se faziam as aberturas. Eu sinto como se ela estivesse me alcançando. Ou será que eu sou... Ou será que eu que estou ficando tonto, lento? Quem sabe Mary esteja bem. Agora estará abrindo a cafeteria. Eu deveria pedir para sair se eu tiver a oportunidade de novo. Se eu encontrar ela. Ah, como se fosse sair com alguém como eu. Não se subestime, rapaz. Crie coragem e fale o que você pensa. Assim, só assim a gente vai saber se as coisas vão acontecer ou não. E eu acho que o Mark dormiu. Eu tenho frio. Muito frio. Como quando eu entrei no quarto de mamãe. Nossa, cara. Que situação, hein? Há umas falas meio pesadas, né? Está voltando a acontecer? Ah, e outra vez eu não posso dormir. Necessito saber se Mary está bem. Ligarei para a cafeteria. Pode ser que ela esteja trabalhando ainda. Ah, claro. Mas eu necessito o telefone de Bill. Eu vou pedir para ele me deixar usar. Isso vai ficar para o próximo episódio, pessoal. E aí? Será que Mark vai descobrir o que aconteceu com Mary? Vamos ficar sabendo, hein? Um forte abraço. Agradeço por tudo. É isso aí. Barbola vai ficando por aqui. Até mais. Fui!